O meu próximo livro, intitulado Preservando Fragmentos do Passado, é uma obra, minha 16ª obra, sobre esses anos todos de pesquisas, desta pesquisa empírica, desta busca de fotografias e de documentos, procurando desvendar o nosso passado. E, ao mesmo tempo, através das obras, preservando para a posteridade a história dos imigrantes alemães, dos seus descendentes e das localidades fundadas por eles. Em 2012, quando eu publiquei o meu quinto livro sobre a história do meu município, Novo Hamburgo, eu recebi de um senhor que tem mais de 80 anos, mora em São Leopoldo, é professor aposentado de língua alemã da Unicinos, é o professor Beno Dichinger, e ele me fez esse desafio. Como que você, Felipe, conquistou tanto material e tem já publicado tantas obras sobre esse tema, essa história regional, essa história da imigração alemã? Escreva para nós, descreva isso. Então, eu passei, durante o decorrer das pesquisas, desses últimos anos, e conforme publicava os livros, desses cinco que tinha escrito até então, até os outros dez que publiquei nesses últimos sete anos, nessas obras, então, eu fui descrevendo como foi buscar esse material, como foram algumas dessas curiosas histórias, até mesmo os lugares que eu visitei, estive em todas as regiões de colonização alemã do Rio Grande do Sul, já estive em Santa Catarina, Paraná, Nordeste da Argentina, Sul do Paraguai, na Alemanha, por três oportunidades. Então, essa é uma obra onde eu descrevo esse decorrer da pesquisa, a busca desse material, o significado desse material também, que consegui e também os passos aí, desses lançamentos, dessas atividades, até esses 16 anos como pesquisador e esses 31 anos também como jovem escritor da nossa história.